Vamos girar agora pra Patrícia Piaça. A Patrícia vai chegar com informações de um acidente, é isso? Que aconteceu na região nordeste do estado. Pathy, conta pra gente como que foi e onde exatamente. Pois é, Manu, esse acidente envolvendo um carro e uma moto foi na cidade de Posse. Segundo informações, olha só, da própria polícia e também de testemunhas, a gente tem inclusive imagens de câmeras de segurança, esse motociclista fazia entregas, ele trabalha pra uma pizzaria. Quando voltava pra pizzaria, descendo ali a avenida, ele foi surpreendido pelo motorista do carro, que vinha no sentido contrário e decidiu fazer uma conversão ali de forma brusca, né, à esquerda. O motociclista não conseguiu frear a tempo, atingiu o veículo e foi arremessado. Ele acabou desmaiando com o impacto da batida, foi socorrido, né, precisou ser trazido inclusive pra um hospital aqui de Goiânia, onde passou por uma cirurgia no braço esquerdo e já retornou pra cidade dele. O motorista, segundo informações de testemunhas, não permaneceu no local, não prestou socorro, ele fugiu. Por isso, a intenção da família, né, desse motociclista, divulgando as imagens, é tentar identificar este motorista pra que as medidas cabíveis sejam tomadas pela polícia e também pela justiça. Manu? Obrigada, Pathy, pelas informações.